A Câmara aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O relator da matéria, que segue agora para o Senado, foi o deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará. Vai trazer um norte, uma orientação para as mulheres que sofreram agressões, não possam ver as mesmas pessoas cometendo com outras pessoas, com outras mulheres, a mesma criminalidade, a mesma crueldade que assim aconteceu na sua vida. Então, nós temos muitos exemplos de mulheres que sofreram agressões e clamam para que esse projeto seja aprovado.